Aplausos Está quase na hora do jantar, portanto naturalmente estaria na hora da sopa. Mas sopa é muito mais do que um tema. É o último trabalho dos meus convidados dois censurados. E depois dos outros terem estado à janela, estes vão estar sentados ao balcão. Convosco o novo trabalho de promoção dos censurados com Sentado ao Balcão. Sentado ao Balcão, endurando tudo ao meu lado, despertando tudo e tudo. Em que pensava eu? Esta vida é como um padrão, vão se encaixando as ventas. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos em baixo... Estamos em baixo... Estamos em baixo... Estamos em baixo... Estamos em baixo...